Mãe, eu comprei pra gente do Ana Clara, tá? Ah, tá bom. Vou botar aqui na mochila. Vamos fazer o que a gente comprou? Vamos, vamos fazer. Coloca na mochila aí. Senta lá no sofá que eu vou chamar ela. Ela tá lá em cima. Ô, Ana Clara! Vem aqui um pouquinho que a gente tem uma pergunta pra ti. Senta lá poradinho do Vitor no sofá. E vou te alcançar a mochila aqui, ó, tá? Te alcançou aqui. Tá bom, agora a mãe tem uma pergunta pra ti. Quando tu tá com saudade do Vitor na escola, o que que tu pega pra matar a saudade? O lápis. O lápis? Deixa eu ver o lápis que ele te deu. Deixa eu ver. Ai, tá no bolsinho da frente o lápis. Tá, agora eu vou fazer a pergunta pro Vitor. Vitor, quando tu tá com saudade da Clarinha, muita saudade dela, o que que tu pega na mão pra matar a saudade? Pergunta, aham. Pergunta. O presente dela. Pra ti. Obrigada, papai. Eu amo você mais e mais e mais e mais.